Fala pessoal do Mundo Fácil, se você ama mitologia, então você vai adorar esses 7 livros que a gente separou pra você. São os top 7 melhores livros sobre mitologia que você precisa conhecer. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto aqui pra gente, que ajuda demais aqui o canal. O primeiro livro que eu separei pra vocês chama A História da Mitologia para Quem Tem Pressa, por Dark Denius. Esse livro aqui é uma jornada iluminadora pelo mundo fascinante da mitologia, devassa civilizações a sociedades locais no mundo inteiro. Todos eles criaram um rico catálogo de divindades, heróis, monstros e mitos que serão contados aqui nesse livro. Esse livro aqui conta a história desde o olho de Horus até o Minotauro em apenas 200 páginas. Então se você ama mitologia, você deve começar por esse livro, A História da Mitologia para Quem Tem Pressa. O nosso segundo livro sobre mitologia é um livro chamado Mitologia Nórdica. A mitologia germânica, também chamada de mitologia nórdica, é um conjunto de lendas pré-cristãs do povo escandinavos, especialmente durante a era dos vikings. Então se você gosta dessas mitologias mais estilo vikings, você vai adorar esse livro aqui chamado Mitologia Nórdica, que é a nossa segunda referência sobre livros de mitologia que você precisa conhecer. Vamos para o terceiro livro, o terceiro livro chamado Mitologia dos Orixás. Nesse livro aqui, o sociológico Reginaldo Prand reuniu a mais completa coleção de mitos da religião dos orixás, ao narrar histórias de deuses como Enxu Ogum, entre outros. Essa mitologia dos orixás chama a nossa atenção para sentidos vitais, profundos e nos aproxima do vasto patrimônio cultural dos negros Iorumbas ou Nagos. Nesse livro aqui, você vai encontrar mais de 300 relatos mitológicos, histórias que contam por meio da imagem secreta e ideias abstratas, de como são o que fazem, o que querem, o que prometem, os deuses e tudo mais que você vai adorar conhecer. E ainda mais você vai ficar completamente fascinado por esse livro aqui. O nosso quarto livro sobre mitologias é chamado Tudo o que precisamos saber, mas nunca aprendemos sobre mitologia. Esse livro aqui é um livro de aprendizagem de mitologia, entusiastas do assunto ou qualquer outra pessoa que gostem desse tipo de narrativa. Basicamente, esse livro aqui conta a história mais aprofundada de por que as estrelas brilham e as estações do ano mudam. Além disso, você também vai conhecer um pouco sobre os princípios do tempo, a humanidade e outras obras da leitura famosas como o herói da mitologia, deuses, heróis e uma vasta variedade de assuntos sobre mitologia. Esse livro aqui, tudo o que você precisa saber, mas nunca aprendemos sobre mitologia, você vai aprender diversas coisas relacionadas à mitologia e outros assuntos extraordinários, que vão fazer você ter ainda mais fome pela leitura desses textos mitológicos. O nosso quinto livro sobre mitologia é chamado As Melhores Histórias da Mitologia Japonesa. Então, se você curte mitologia e ainda mais assuntos japoneses, esse livro aqui é ideal para você. Em 23 capítulos, você vai conhecer um pouco sobre a criatura do Japão, a instalação do panteão, o divino no céu japonês, a excursão de deuses e a descida na terra de deuses e lendas japonesas. Nesse livro aqui, a autora se abasteceu bastante para criar os textos desse volume, desse livro, que contam bastante da publicação das melhores lendas japonesas. E com esse livro aqui, As Melhores Histórias da Mitologia Japonesa, você vai acabar se apaixonando ainda mais por mitologia e ainda mais por essas crenças japonesas. O nosso sexto livro é chamado Mitos Crásticos. Esse livro aqui é um guia fundamental dos mitos e lendas que moldaram o mundo, tanto da Grécia como da Roma Antiga. Estão entre as mais dramáticas e apaixonantes histórias de amor, guerra, heroísmo e até traição. Seus personagens inspiram a arte e ajudam os homens a compreender a si mesmo. Você vai descobrir até porque o Ícaro voava perto do sol e Prometeu roubava a terra dos deuses. Se você é aquela pessoa apaixonada por mitologia grega, saiba que você tem em suas mãos um guia essencial. Que além de toda a leitura e a diversão que você vai ter ao ler essas lendas, esse livro, você também vai se apaixonar cada vez mais por esse mundo das mitologias. Agora o último livro dessa série aqui de livros sobre mitologia aqui, Pelo Mundo Fácil. O sétimo livro é chamado As Mais Originais Histórias da Mitologia Galesa. Esse livro aqui vai contar histórias sobre os celtas nos países de Galo, dentro de outros povos, aqueles que desenvolveram com mais requintes a diversidade da arte de contar histórias. As lendas que compõem esta coletana são consideradas, por sua vez, as mais coesas e originais dentro das histórias galesas. Para você ter uma ideia, as histórias aqui ocorrem praticamente entre o século XIV. E essas narrativas enriqueceram de forma extraordinária os registros da cultura e língua das terras dos druidas. Nessa adaptação foi tomada com base um punhado de lendas que compõem o livro Mapinógen. Então se você gosta desse estilo de mitologia de celta, druidas e outras criaturas mitológicas, você vai adorar o que esse livro aqui, as mais originais histórias da mitologia galesas, vão conseguir trazer para você. E vão conseguir fazer com que você fique cada vez mais apaixonado por essas lendas que a gente trouxe para vocês hoje. Para vocês adquirirem cada um desses livros aqui, o preço e o medo deles está saindo na faixa de R$18 até R$65 cada um desses livros aqui. Então tem livros aí para você que gosta de todo tipo de mitologia. Eu vou deixar o link de cada um desses livros aqui embaixo na ordem que foi passada aqui no vídeo. Dessa maneira você pode ir certinho em cada livro que você quiser e você vai comprar e receber aí na sua casa e poderá desfrutar dessa maravilha, dessas histórias de mitologia que a gente trouxe para você aqui. Se você gosta de mais histórias como essa, quer que a gente traga para vocês mais livros de recomendações para você fazer aquela leitura. Comenta aqui embaixo nos comentários qual que é o estilo de leitura que vocês querem que a gente traga para você. Vai ser incrível ter o seu comentário aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui. Esse foi o nosso review de hoje. Agora você já conhece os top 7 melhores livros sobre mitologia que você precisa conhecer e ainda por cima vai se apaixonar cada vez mais por esses tipos de mitologia. Lembrando que a gente trouxe 7 livros diferentes para você poder escolher a melhor leitura que te agrada mais. Bem, eu vou ficando por aqui e eu espero você de volta aqui no próximo review. Combinado? 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 Combinado?